Olá pessoal, começando mais uma live aqui nesse canal Enquanto Zezé e Graciele estão aí se preocupando com a futura gestação da Musa Fitness Graciele Lacerda Já o caso Luciano Camargo sem o Zezé vai ganhar um especial de TV Uma especial aí que é onde o mesmo vai se apresentar cantando sem o Zezé Ganhou um especial pela TV Record Onde o cantor sertanejo se apresenta sozinho num especial de fim de ano E é o que a gente vai conversar agora aqui nesse canal Muita gente diz que já é o indício aí, o início de que provavelmente Zezé e Luciano estarão fazendo cada um a sua carreira Agora fica aí a pergunta, será que realmente está acabando a dupla Zezé e Camargo e Luciano Uma vez que eles já afirmaram centenas e centenas de vezes que eles têm projetos para 2021 Então, para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo Eu sou Isaac Lobato, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Ativa aí o sininho para as notificações Aqui nós falamos de tudo Acompanhamos todos os casos polêmicos, como é o caso Flor de Lis E a vida dos famosos também, como é o caso do Zezé e do Luciano Então, dedo no like, se inscreve e bora para a notícia O Observatório da TV do Portal UOL diz assim Cantor Luciano prepara show gospel na Record TV E espetáculo conta com a direção de Fábio Lopes A carreira gospel que o cantor Luciano vem desenvolvendo em paralelo A dupla setaneja com o irmão Zezé e Camargo já está começando a atrair a atenção da grande mídia Tanto é verdade que seu repertório religioso ganhará um espaço no fim do ano na TV aberta E essa TV aberta, pessoal, não é nada mais, nada menos do que a Record TV De acordo com informações do jornalista Flávio Rico Em sua coluna no Portal R7 A Record TV exibirá em dezembro um especial musical Dedicado a esta nova fase da carreira do cantor Intitulado A Ti Entrego Mesmo nome de seu recém-lançado álbum cristão Todo mundo sabe que ele acabou de lançar um álbum com músicas cristã E uma coisa que você talvez não sabe O Zezé, o Zezé não, o Luciano O Luciano e a esposa Flávia vão descer as águas do Santo Batismo É isso mesmo, é um assunto que eu vou trazer numa próxima live aí Um próximo vídeo que eu estou trazendo, preparando para vocês aí Eles vão descer as águas do Santo Batismo Pelo jeito aí o Luciano está levando a sério essa questão de fazer músicas No caso com um teor gospel, com um teor mais cristão Segundo ainda o Portal de Notícias O espetáculo foi gravado nesta sexta-feira às seis Numa locação no bairro do Tatuapé, cidade de São Paulo E contou com a direção de Fábio Lopes O evento, como não poderia deixar de ser Aconteceu observando todos os protocolos de segurança Próprios deste tempo de pandemia A revista Quem, Luciano revelou ter preparado a ti entrego Em obediência a um chamado divino Abre aspas Estou no melhor momento da minha carreira O momento que estou cantando louvores para as pessoas É bem agora em que me sinto tocando Uma vida plena com equilíbrio e amor Fecha aspas Declarou o sertanejo, tá? Então todo mundo sabe aí O Luciano, ele vem já desenvolvendo há um tempo Não é de agora Ele já vinha desenvolvendo esse trabalho paralelo Com a carreira secular dele de cantor sertanejo Juntamente aí com a carreira gospel E pelo jeito, atraiu a atenção dos bispos da Universal E agora ele ganha um programa aí Vai ter uma apresentação especial em dezembro na Record Inclusive o programa foi gravado ontem Em São Paulo, no bairro do Tatuapé Então para você que ainda não sabe Agora está sabendo E quando você ver aí na chamada na Record Provavelmente o especial de Natal O Luciano Camargo vai estar lá cantando Algumas músicas do seu álbum A Ti Entrego Eu espero que vocês tenham gostado aí da live Gostou da live? Crava o dedo no like Se inscreve se você ainda não é inscrito E é claro Compartilha os nossos vídeos Eu volto a qualquer momento Com mais um vídeo aqui no YouTube Tchau pessoal